Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club Los Angeles aqui no canal E galera, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, quem não for inscrito ainda E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo pra acompanhar essa série que tá muito da hora mesmo, pessoal Já vamos lá, vamos bombardeando, vamos tentar bater recorde de like em todos os vídeos dessa série, beleza galera? Não sei vocês, mas eu tô achando o nosso Silver lindo demais agora Com essa cor e essa roda, o carro ficou sensacional, na minha opinião, olha a frente desse carro, velho Não é Silver, não é? 240SX, né galera? Meu Deus, o que eu tava achando que era Silver? Parece um pouco, né? Mas ficou muito bonito mesmo, galera, olha que carro foda agora Agora realmente a gente tá com um carro foda, agora a gente ganhou aquele Camaro RSSS, né? Que a gente ganhou meia nova, olha só o ano do carro, velho, é só pra zoar mesmo, né galera? Então a gente ganhou esse carro, mas eu não vou utilizar ele por enquanto, galera Porque a gente tem que continuar, a gente falta eu acho que duas corridas, se eu não me engano Pra jogar com o carro Tunnel, pra gente completar uma missãozinha, né? Então eu vou lá, aqui ó, quer ver? A gente falta duas, se eu não me engano Tá salvando, agora já liberou um mapa aqui pra gente dar uma olhada, né? Deixa eu ver aqui, Mission Log, quer ver? Aqui ó, a gente já ganhou quatro corridas de seis com o Tunnel, o próximo carro é Muscle Car Aí quando a gente acabar essas duas corridas que eu pretendo fazer, as duas no vídeo de hoje A gente começa a jogar com o Muscle Car, pra completar essas seis corridas também Pra completar essas missõezinhas aqui do game, beleza pessoal? Então vamos lá, o cara já tá aqui falando pra gente olhar a Mission Log, a Carol, né? Win a Series Race em Beverly Hills, beleza Pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso Deixa eu ver onde que tá isso aqui pra gente fazer Será que é essa aqui? Não, ok, acho que é isso aqui, galera, que eles tão pedindo pra gente fazer, né? Então vamos lá, vamos fazer ela então Vambora Faça tranquilo, nosso carro tá bem bacana, né? A gente tá com mil de dinheiro Tomara que a polícia não tome o nosso dinheiro de novo, né? Porque a gente tá foda A gente ultimamente tá ganhando dinheiro pra polícia, né? A gente só ganha dinheiro, a polícia vai lá e pega totalmente o nosso dinheiro Então tá bem complicado de ser, eu tô ficando puto, né? Mas tá beleza, vambora Vambora Vão reclamar não Ah, velho, tô batendo coisa ridícula Tô olhando pro mapa, tô esquecendo de jogar Tem que parar com isso Seis séries races, será que é um campeonato? O que que será, hein? Então agora eu já vi que esse jogo aqui dá carro também pra gente, né, galera? Tá demorando a dar um carro Deixa eu até olhar aqui Onde que eu olho o nosso progresso aqui no jogo Estatísticas Vamos lá, Game Esthetics Fala porcentagem, será? Total com race completa, 15 Não fala porcentagem, não É, realmente não fala porcentagem, não, galera Não sei Carreiro Esthetics Seis por cento O jogo realmente é bem longo, galera Bem longo como o Midnight Club 3 Então vocês vão, vai ter uma série bem longa pra vocês assistirem, né? É bom isso aí, galera Porque essa série de Midnight Club 3 Série de Midnight Club em geral Vocês gostam muito, né? Então o jogo ser curto Tira um pouco aí da experiência, né, galera? O jogo ser longo é bem melhor pra gente No bom sentido, é claro, né? Sei que você já ia o negócio, velho Tô batendo em tudo, mano Para de bater em tudo Você é louco, cara Tô batendo em tudo aqui Zoado, velho Vamos lá Mais um Park Lock Vamos ver o vídeozinho aí Ó, a gente vai ganhar aí 750 Se a gente ganhar isso aqui, vamos aceitar, né? Lógico Vamos ver quais corridas a gente vai enfrentar Quantas corridas são, né? Até meio que um campeonato, né, galera? Essa roda ficou linda no carro, velho Essa roda, essa cor ficou linda demais É amarela, então não é a dificuldade mais alta que tem Isso é ótimo Vambora Já começa aqui na milhão na frente, ó Então não vou tonar mais nada aqui no nosso 240SX Porque nas próximas corridas Já vou começar a usar o Muscle Car, né, galera? Então não compensa tanto, assim Mexer no nosso 240SX agora, né? Esse carro aqui parece muito com o Silver, velho Por isso que eu tô confundindo ele toda hora Às vezes eu posso tá chamando ele de Silver sem ver, velho A traseira é muito igual, velho Vamos pra cá Essa parte do mapa que eu não tinha visto ainda não Eu vou finalizar esse campeonato aqui todo no vídeo de hoje Vamos ver se a gente vai ganhar algum carro Ou se é só grana mesmo No Drift esse carro é bom pra caramba Eu quero ver como é que vai ser os Muscle Car Tô até com medo, mano Mas eu tô com medo esse jogo que é mais de boa do que o... Do que o Midnight Club 3 Os caras tão pegando corte Eu não conheço os cortes do jogo ainda Isso aí fica meio foda pra mim Vai, 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 encarrega Beleza Passei todo mundo só com essa pressãozinha A pressão do jogo continua muito boa, hein? Continua boa pra caramba a pressão do jogo Eu tenho que só prender os cortes mesmo Bora na rodovia de novo, galera É nóis Pra cá Vamos sair agora Cadê? Eu quero saber cadê meu especial, velho Que até agora eu não liberei nada de especial E tem especial Porque tem um botão dele lá O Special Move Quero saber cadê ele, velho Por que que tá demorando tanto pra liberar? Tô doido pra pegar os carros top aqui do jogo, galera Nossa Imagina, velho Jogar Não sei Não conheço os carros aqui desse jogo Não sei se eles são foda mesmo Se tem carros realmente top, né? Eu já vi umas telas de loading ali, né? Os papéis de parede do jogo Que tem a Salim nesse jogo, né? Vamos ver se realmente O jogo tem uns carros bacanas Igual Midnight Club 3 Porque o Midnight Club 3, velho Só tinha carro foda, galera Tinha Zonda Salim Meu Deus, velho Dava até gosto de jogar aquele jogo Cuidado, cuidado Beleza É, tamo dando distância dos caras, né? Tá tranquilo demais isso aqui As corridas de jogo são bem maiores que a do 3, velho Bem maiores, galera Tá dando aí 3 minutos de corrida A do 3 não passava de 2 Custava passar de 2 minutos a corrida de Midnight Club 3 É, já vai acabar isso aqui Já vamos tocar o nosso mito na massa, né? E esse aqui é a história também A mais elaborada, né? Tem uma historiezinha Eu não entendi nada da história Pra falar a verdade Mas tem uma historiezinha por trás Tem um plano de fundo, né? Vamos dizer assim Vamos lá 3 corridas Já passamos a primeira Estamos aí com 1.672 de grana, galera Ó, falta só mais uma corrida Pra gente finalizar aquela missãozinha Que a gente tem, né? Eu vou te ver no começo Quero saber o quanto Porque quando a gente arruma no meio da corrida Se ele vier Quando a gente arruma o carro No meio da corrida Ele arruma sem pintar, né? Pra pintar de novo Só na garagem Tudo bem que eles não cobram nada, né? Então, tava até assustado Porque eu achei que eles iam cobrar Toda hora pra pintar Mas não A gente chega na garagem Lá, eles arrumam de graça pra gente Mas enquanto a gente não volta Lá pra nossa garagem, né? Fica desse jeito zoadão Nossa, dá uma vontade de espirrar cabulosa agora Beleza Vamos ver o tamanho da corrida aqui primeiramente Essa aqui já não é tão grande É grande sim É grande sim A cidade do jogo Eu acho que só tem essa cidade aqui, né? Por isso que chama Los Angeles Porque só tem Los Angeles pra jogar Em compensação Ela é bem maior Do que todas as cidades lá do Do Midnight Club 3, né? A gente vai pegar o arco disso Opa Beleza Segura o carro Nossa, quase que eu bato ali De Drift esse jogo é bom, hein? Eu não vi agora Até agora eu não vi Chuva nem nada, né? Nem inverno Nem nada disso Diferente do Midnight Club 3 também E a gente aqui tá jogando Cedo, né? Tá jogando aí Cedo Vou pegar aqui Acho que tem um cortezinho pra gente pegar aqui Tem que ficar esperto Realmente Dá pra dar uma cortada aqui Beleza Esses cortes salvam a gente, galera A gente tem que ficar bem de olho No mapa até que eles dão uma indicação de corte lá, ó Então a gente tem que ficar de olho nisso aí Tranquilo Estamos aqui liderando com uma certa vantagem já O que é que o cara tá falando ali, mano? Sai, sai, sai com o batirão Isso Será que eu passar ali no meio do posto de gasolina, no meio da corrida ele recupera o meu carro? Me dá nitro? Será que acontece essas coisas? Quando a gente tá jogando lá no modo curso normal A gente recupera o nitro Ele restaura o nosso carro A gente só pedir lá, né? Será que no meio da corrida acontece isso também? Só pra vocês terem ideia, galera Tanto que eu tô gostando do jogo Esse aqui é o sexto vídeo seguido que eu tô gravando dessa série Só pra ser por isso que até agora eu não vi os comentários de nada Não vi nada ainda, né? Porque realmente eu não sei o que vocês estão comentando, galera Tô jogando aqui em sequência Eu tô gostando pra caramba do jogo, velho Muito bom mesmo É, aqui a gente vai ganhar mais uma bem tranquilo, viu? Sem problema nenhum Duas de três, beleza Mais o 520 A gente já tá quase pegando mais um ranking ali E já completamos a missãozinha ali, ó Vamos lá Última corridinha desse campeonato Acho que esse campeonatozinho aí não dá carro pra gente não, né? Acho que eles não dão carro pra gente É mais pra... Ou dá Isso eu não sei Beleza Brancado aqui Bem tranquilo Vamos ver aqui se a gente... É, isso aqui é mais curto, hein? Ah, mas ela é volta Eu acho que ela é de volta Isso aqui é circuito, hein? Isso aqui é circuitozão da massa Duas voltas, né? Opa Já saiu batendo em todo mundo Tem um corte aqui virando pra gente pegar Será que conta? Ah, conta sim, ó A gente não precisa necessariamente passar no meio dele pra contar, galera Não sei se vale a pena pegar esse corte, não Porque é muita curva, né? A curva ali é fechada pra caramba É, não deu pra encher a pressão, não, viu? A pressão do jogo demora muito mais pra carregar do que a do Midnight Club 3 Eu vejo que você assumiu sua posição normal no meio do lado Não, não, não Descarrega não, velho Ah, não! Que que é isso? Que burrada, velho Vamos ganhar isso aqui Eu não posso dar restart, não Senão vou ter que dar restart desde a primeira Aí embaça pra mim, velho Beleza, já tô chegando aqui nesses caras, pelo menos Vamos lá, vamos lá Carrega, carrega Carrega, velho Qual que é a dificuldade de carregar? Isso Coisa linda Vambora Vamos chegando aí primeiro Nossa, quase que eu bato de novo O que que tá acontecendo comigo? Eu tô vendo os caras chegando No desvio Controle Porque eu acho que o anawatt dele tá pouco sensível Vamos lá, vamos pegar mais uma pressãozinha desse cara Soltar, foda-se que eu vou bater O importante é pegar a velocidade Eu não vou pegar aquele Corte ali não Só tá atrapalhando os cortes Mais uma pressãozinha Nossa, mesmo com pressão Não tô dando conta de passar ele Que isso Não é possível, né, agora Ai, ai, ai Porra, velho Vamos lá, vamos ver se dá pra buscar ainda, cara Caralho, sempre quando eu passo acontece alguma merda Impressionante Ai, isso já tá me atrapalhando também Vai querer me atrapalhar também Vai querer me atrapalhar também, é isso Vamos, vamos, pressão, pressão Aff, velho Sempre que eu vou passar Caralho Vamos soltar um nitro aqui Isso é louco, velho Tô ficando puto já da minha cara Não consigo chegar nesse cara, velho Vai, 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 vai Vai Aí, ó, beleza Passei, passei Vamos segurar agora Só segurar, velho Não é possível, né Aí, ó Vai acabar a corrida Beleza Batman, por favor Vai acabar Nossa, esse cara tá andando pra caramba, hein Tá dando trabalho pra gente Ganhamos aí, galera Tranquilão Tranquilão migué, né, velho Só passei os caras no final agora, né Mas tá tranquilo aqui Ganhamos um dinheirinho Liberamos aqui mais aerofólios Pra gente colocar Beleza Ganhando mais uma missão finalizada Retorno to cruise aqui Então, beleza, galera Espero que tenham gostado de mais um videozinho aqui no canal Se tiver gostado, já sabe, galera Larga o dedo no gostei, galera Conto muito com a boca de vocês mesmo Vamos tentar aí bater sempre 700 likes nessa série, beleza Conto muito Espero que vocês realmente valorizem o trabalho, galera Porque realmente não é fácil trazer a quantidade de vídeo que eu trago aqui pra vocês, beleza Então é isso Deixa nos comentários aí, dicas, sugestões Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E ativa as notificações Pra realmente não perder nenhum vídeo, beleza, pessoal Muito obrigado por tudo Falou e até o próximo vídeo, galera Fui